Namaste meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fiz convosco, comigo está tudo ótimo, daqui a falar o Chi e hoje meus caros amigos, estamos cá para um daqueles vídeos underrated, ok? A falar sobre o goal que eu tinha agora para estes tempos, que finalmente já consegui despachar, portanto aquilo que eu falei há alguns tempos convosco, finalmente está pronto, ok? Tanto o servidor de 5M como o servidor de RedM estão os dois preparados, ok? O de 5M já saiu, a versão melhorada o server tinha aberto com uma versão aquilo que dava para fazer na altura e até estava bastante porreiro e nós que chegámos a fazer um bom RP lá e etc o server abriu whitelisted, depois foi público, depois voltou whitelisted, pronto, uma grande confusão neste momento o server está full whitelisted tem uma framework nova, completamente a maior parte das coisas são muito relacionadas com as do NoPixel portanto o sistema é o mesmo e acho que o server está espetacular na minha opinião eu tenho estado lá a jogar e aquilo tem sido incrível a maior parte da malta está a fazer um RP brutal eu próprio também acho que tenho feito uma narrativa porreira temos que falar um bocadinho sobre isso também mas aquilo que me leva também a fazer este vídeo é para vos dizer que o server de RedM já tem finalmente uma data de lançamento portanto o server vai abrir na segunda-feira na próxima segunda-feira ou seja, dia salvo erro dia 20 dia 20 de setembro o server atrasou-se um bocadinho mais do que aquilo que eu achei mas tivemos muita coisa para fazer muitas traduções, muitos bugs para corrigir o server já está em beta há algum tempo a malta tem andado a testar e a ver que bugs é que tem aparecido e etc o RedM é muito mais complexo a nível de bugs do que o GTA é muito mais difícil a malta conseguir criar um servidor estável porque o RedM ainda é uma cena muito recente então tem muitos bugs e nós temos que andar a tratar das coisas uma a uma e então tem sido complicado mas finalmente sinto que o server já está pronto para ser aberto há de haver ainda alguns bugs e algumas coisitas que vão aparecendo mas pronto, isso vão-se corrigindo ao longo do tempo mas neste momento sinto que o server está mesmo pronto para ser aberto conclusões segunda-feira quero ver toda a malta que já está whetlisted quero vê-los lá, como é lógico para a abertura do servidor vamos ter aí uma coisa de vir a acontecer e depois disso depois disso é ver como é que as coisas correm eu gostava muito que a malta continuasse a jogar no servidor independentemente dele estar lá em live ou não gostava muito que isso acontecesse gostava que o servidor tivesse uma boa população a todas as horas a malta vai andar muito no farm como é lógico a economia também pede um bocado e puxa um bocado por isso pá, e vamos ver vamos ver como é que vai correr eu sinto que a malta tem muita coisa para fazer no servidor portanto tem muito por onde se divertir e por onde jogarem juntos pá, é uma questão de ver é uma questão de ver como é que corre gostava muito que o servidor tivesse bons números claro que sei que isso é uma coisa que se conquista com o tempo e a mesma coisa serve para o GTA sei perfeitamente que o GTA também há de levar o seu tempo até ter jogadores a um nível decente eu se tivesse 30 jogadores naquele servidor já estava muito satisfeito vou-vos ser sincero pá, vamos ver como é que as coisas acontecem no RedM pá, vamos ter paciência sei que não vão provavelmente não vai haver assim tanta gente a jogar de início mas pronto vamos com calma e devagar e pode ser que as coisas deem frutos conclusões, histórias em relação ao RedM pronto, já sabem que o meu RP é muito certinho em relação ao 5M nem por isso mas pronto, já falamos sobre isso no RedM eu quero-vos dizer também que vou deixar aí um link em baixo para basicamente o vídeo de abertura que nós fizemos para o servidor que foi a conclusão da narrativa do Prata contra o Guzman fizemos esse vídeo e está no canal de gaming e a malta curtiu imenso portanto é a prova que se pode fazer um RP não combinado e fixe epá, acho que a malta vai gostar mesmo do RedM portanto a malta que ainda não tem o RedM pode aproveitar que eu penso que o RedEd Online ainda está em promoção e vocês podem adquirir e jogar através do RedEd Online no nosso servidor de RedM ok, deixem-me lá ver se ok, o RedEd Online ainda está em promoção portanto está a 50% de desconto neste momento na Steam está a 10€ portanto podem comprar o RedEd Online e conseguem jogar RedM conseguem jogar RP connosco e pronto, é fazer a candidatura já sabem, façam uma candidatura assim um bocado desenvolvida não façam candidaturas minúsculas façam um texto assim pá, pronto, maçudo com alguma história da vossa personagem pá, e pronto e vemos-nos em RP e vamos ver como é que corre também vamos ter todos paciência para ensinar a malta a fazer um RP porreiro a maior parte de nós eu, no meu caso não mas a maior parte da malta não tem muita experiência no RedM portanto vamos com calma e vamos tentar criar uma comunidade porreira sem chatices está bem? em relação ao 5M pá, no 5M eu tenho a minha narrativa já muito planeada e já sei o que é que quero fazer e qual é que é a história que eu quero seguir tenho vários personagens gostava que tudo se alinhasse por norma a minha narrativa é cruzada e as histórias das minhas personagens intercedem umas nas outras entretanto sei que há muita malta que não vem jogar para o server de 5M porque acha que nós fazemos admin abuse e o caraças pá, e em relação a isso eu posso vos dizer que nós de facto fazemos algum admin abuse mas tem a ver basicamente com a nossa pelota ou seja nós não fazemos nenhum admin abuse que prejudique outros jogadores nós fazemos isso em relação às nossas narrativas pá, é lógico agora que tão poucos jogadores no servidor e quase não temos polícia etc nós temos que fazer algum admin abuse no sentido em que por exemplo o Madeirense tem que sair da personagem dele da Yakuza para ir fingir que é um polícia para gerar ali mais interesse senão aquilo é uma seca nós ontem fizemos um assalto a uma loja só estava o Unitrex Online com polícia foi o único a responder ao assalto e como é lógico a nossa ideia não é fazermos RP para ganharmos dinheiro com o RP ou para irmos assaltar a loja para ganharmos dinheiro e termos profito com isso não, a nossa ideia é criarmos ali uma cena percebem? um ambiente de assalto uma cena que fique tipo mesmo bacana para depois ir para o YouTube e a malta apreciar a história portanto o nosso principal objetivo é criar narrativa não é ganharmos muito dinheiro e sermos ricos e o caras não é esse o nosso objetivo em RP principalmente naquele whitelisted é lógico que à medida que o server aumente de população e que hajam outros jogadores envolvidos neste RP que não se sintam à vontade com o facto de nós darmos revives a nós próprios à toa e não sei o que nós vamos parar com isso como é lógico e vamos tentar não fazer isso ok eu utilizo esse método mais para não quebrar a narrativa mas sei que se influenciar o ponto de vista de outros jogadores e se lixar o fã dos outros jogadores nós não vamos querer fazer portanto vou tentar evitar fazer isso agora no futuro próximo até porque tenho o TRP planeado e uma das coisas que vamos tentar também parar de fazer é ir buscar armas pesadas nós sentimos que as armas pesadas trazem algum realismo à cena mas também sinto que se a malta anda toda com pestelinhas nós não podemos andar com armas pesadas é um bocado é um bocado essa a ideia portanto vamos tentar parar um bocado com isso de resto epá estamos cá para fazer RP eu sinto que o RP tem sido fixe não tem havido Javar disse quase nenhuma tem sido mesmo bacana a malta tem apreciado toda e é uma questão de pronto de ver ok como é que as coisas correm gostava muito que houvesse mais pessoas interessadas em jogar ali pá vamos ver já falei com o Moraes pode ser que ele venha lá fazer a cena do Bruno também pá e pronto e é isto a esperar vamos ter um evento hoje à noite às 10 da noite da volta a Los Santos em bicicleta vai ser engraçado portanto é isso pá o meu novo personagem vai entrar hoje é um personagem ah isto também é importante explicar eu criei outro personagem da polícia não quis entrar já com o Tiago Mendes que é do FBI quis entrar primeiro com o RP de polícia de raso ou seja recruta porque sinto que o facto de eu andar como recruta vai incentivar outras pessoas a virem para a polícia e a fazerem um RP bacana enquanto polícias porque é necessário polícia é necessário pessoas que façam um RP fixe como polícia e eu tenho-me inspirado imenso no NoPixel tenho visto muita malta a fazer RP de polícia no NoPixel que fazem RPs incríveis e mesmo que tenham sempre o XQC a fazer porcaria e a arrebentar com coisas não sei o quê eles aplicam-se naquele RP e continuam a fazer o trabalho deles enquanto polícia e isso é muito fixe portanto vou tentar fazer um RP clean enquanto polícia pá e vamos ver vamos ver no que é que dá de resto acho que está toda a gente sintonizada temos aqui uma base dos jogadores já criada a malta gosta de jogar lá agora é trabalhar nisso e vermos se as coisas evoluem pronto e é isto pá o RedM abre segunda-feira o 5M já está aberto portanto podem fazer candidaturas para ambos as entrevistas também estão a ser feitas já arranjamos mais malta para fazer entrevistas os bugs estão a ser corrigidos em ambos os servidores estamos a trabalhar em ambos os servidores para tornar a coisa mais interessante e é isto pá olha gostava muito de vos ver a todos lá está bem foi um trabalhinho um projetozinho que nós tivemos todos em conjunto e que pá que nos orgulhamos bastante do resultado final e gostávamos que houvesse mais malta a apreciar e a ver aquilo que nós estamos a fazer portanto pá eu vou tentar da minha parte parar com a Javardice e parar com o RP um bocado a Javarda e que prejudica outros jogadores pá não vou fazer isso como fiz no outro no outro server vamos andar mais calminhos e pronto e de facto é isto não há muito mais a acrescentar portanto venham experimentar o servidor vou deixar os links de ambos os servers aí os discords vão estar fixados nos comentários portanto é só irem aos comentários e estão lá os dois discords para entrar e para fazerem as vossas candidaturas está bem portanto é isto obrigado por verem este vídeo malta espero que tenham gostado se gostarem deixe o vosso like partilhem o vídeo que é importante é uma cena é uma cena fixe e pronto e é isto e basicamente estamos cá estamos juntos até ao próximo malta portem-se bem tchau tchau e aí tchau tchau tchau